Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda Olha, a cidadezinha se resume no que eu vi lá, numa igreja e numa escola de primeiro grau Foi isso? O mundo esqueceu O projeto cinema, criado em 2006, foi uma parceria de nós, os alunos do Ensino Fundamental II, junto com o Ribeiro, nosso professor de ciências Agora vamos explicar o que é o projeto cinema O projeto cinema é a exibição de bons filmes que trazem consigo mensagens de otimismo e lições que podemos aplicar em nossa vida no dia a dia No mundo conturbado em que vivemos, onde há muita violência, é sempre importante aprendermos um pouco sobre a humanidade através dos filmes Os filmes exibidos até hoje foram Irmão Urso no dia 22 de 11 de 2006 Meu nome é Rádio no dia 15 de 3 de 2007 Carros no dia 22 de 3 de 2007 Encontrando o Forrest no dia 29 de 2 de 2008 Antes de falarmos sobre o filme, que é o propósito desse projeto, veja como são os adultos de hoje Artigo publicado na revista Vida Simples, edição 60, dezembro de 2007 Cunho título é O Verdadeiro Luxo Aquela poderia ser mais uma manhã como outra qualquer Eis que o sujeito desce na estação do metrô Vestindo jeans, camiseta, boné Encosta a próxima entrada, tira o violino da caixa e começa a tocar com entusiasmo para a multidão que passa por ali Bem na hora do rush matinal Mesmo assim, durante os 45 minutos que tocou, foi praticamente ignorado pelos passantes Ninguém sabia, mas o músico era Joshua Bell Um dos maiores violinistas do mundo, executando peças musicais consagradas num instrumento raríssimo Um Stradivarius de 1713, estimado em mais de 3 milhões de dólares Alguns dias antes, Bell havia tocado no Symphony Hall de Boston Onde os melhores lugares custam a bagatela de mil dólares A experiência gravada em vídeo mostra homens e mulheres de andar ligeiro, copo de café na manhã Celular no ouvido, crachá balançando no pescoço, indiferentes ao som do violino A iniciativa realizada pelo jornal The Washington Post Era a de lançar um debate sobre valor, contexto e arte Conclusão Estamos acostumados a dar valor às coisas quando estão num contexto Bell era uma obra de arte sem moldura, um artefato de luxo sem etiqueta de grife Esse é um exemplo daquelas tantas situações que acontecem em nossas vidas que são únicas, singulares E que não damos a menor bola porque não vem com etiqueta de preço A boa notícia é que pela primeira vez na história temos a chance, eu, você e quem mais quiser De definir o que tem valor real para nós, independente de marcas, preços e grifes Não é mais um luxo o que o mercado diz que você deve ter, sentir, vestir ou ser Um dos filmes exibidos por nós, que fala sobre amor, otimismo, amizade Em que sua principal mensagem é a ecologia, preservação de cidades históricas Foi carros Quem diria que um desenho que pode modificar sua vida, maneira de pensar, assim como modificou a nossa O desenho é todo feito de carros, que na verdade são metáforas Que assumem postura e cargos que nós, seres humanos, realizamos Juízes de direito, advogados, médicos, militares, bombeiros, dentre outros A pousada da escada era o lugar mais procurado da estrada principal Esse lugar? É, imagina só como era ficar hospedado aqui Olha, eu não te entendo, como que uma moça bonita como você acaba como professora primária num lugar como esse? Bom, até que é bem simples, eu era advogada em São Paulo, vivendo a vida a mil por hora e... Ah, então você fazia isso, era rica? O quê? Só tô querendo saber Hum, tudo bem, bom, a minha vida era assim e quer saber, eu nunca me senti feliz Jura? É, eu saí de São Paulo e dirigi até quebrar por aqui Um mecânico consertou meu carro, o pessoal amigo me acolheu Todos eles desse lugarejo e eu não fui mais embora Ah, entendo, arrumaram seu carro, mas por que você não quis voltar para São Paulo? Eu me apaixonei Hum, fazendeiro? Não, eu me apaixonei por essa cidadezinha, Freguesia da Escada Olha só que linda, eles estão dirigindo logo ali na Via Dutra e não sabem o que estão perdendo Há muitos anos aquela rodovia Dutra não existia Jura? É, naquela época os carros com as pessoas atravessavam o país de um jeito diferente Como assim? As estradas não eram como são hoje As pessoas não tinham pressa, eles não dirigiam nelas para ganhar tempo Dirigiam nelas para aproveitar o tempo O que aconteceu com essa cidade? Prejudicaram a cidade para economizar os minutos de viagem Deve ter sido legal visitar a Freguesia da Escada nos seus melhores dias Eu já sonhei com isso, nem sei quantas vezes Mas um dia todos aprenderão que o mais importante é a viagem e não o destino Sejam todos bem-vindos à nossa Freguesia da Escada Vem andar em rua, vem andar em rua, vem andar em rua Lá o tempo espera, lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Vão flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Eu vou me perguntar Obrigado.